Há 10 anos eu decidi que queria ter um programa de games na TV. É claro que ninguém acreditou na ideia, já que eu só tinha muito conhecimento sobre jogos, mas não tinha experiência nenhuma com TV. O mais fácil seria eu desistir, e foi bem difícil no começo, mas resolvi lutar pelo que eu acreditava e criei o Game Over. Hoje estamos há 10 anos na TV aberta pela Band do Paraná, estamos também no Espírito Santo e já passamos por várias emissoras de São Paulo, no Rio de Janeiro e até nos Estados Unidos. Isso sem contar na internet, com 230 mil inscritos no YouTube, 190 mil curtidas no Facebook, 12 mil seguidores no Instagram, entregando diariamente o conteúdo mais completo de videogames do Brasil. Matérias, análises, trailers, top 10, pegadinhas, entrevistas, gameplays, eventos, viagens, notícias, humor, vlogs, culinária, jogos mobile, audio, música e uma super equipe, mas um monte de coisa bacana. Além de um programa de 15 minutos todo dia no YouTube, e um programa de uma hora toda semana. E o nosso agradecimento especial é pra você que fez parte dessa história junto com a gente, e isso é só o começo de uma gigantesca trajetória, e a gente tem muitas surpresas e muitas novidades pra vocês aqui no Game Over. Há 10 anos, o programa mais completo de videogames do Brasil.